E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo aqui eu venho trazer a Gcam, o aplicativo de câmera do Google para o seu Xiaomi Mi A1 e Mi A2. Com certeza você já procurou demais aqui no YouTube, né? Esse aplicativo para rodar aí no seu Mi A1 ou Mi A2 e não encontrou nenhum aplicativo que fosse compatível. Então eu te convido a assistir esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a instalação. Então é muito importante você assistir esse vídeo aqui completo, tá? Antes de mostrar para vocês, eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. Se é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Então vamos aqui fazer a instalação da Gcam no meu Mi A2. Para fazer a instalação do aplicativo, acesse aí o seu gerenciador de arquivos e vá até a pasta de download. Arrastando para cima, aqui eu tenho o aplicativo Gcam Go HDR APK, tá? Então clica aí para fazer a instalação do aplicativo. Vale a pena lembrar para vocês que você vai precisar ativar a opção de fontes desconhecidas aí no seu smartphone. Prontinho, galera! O aplicativo de câmera do Google, o Gcam, já foi instalado aqui no meu Mi A2. Vale a pena lembrar para vocês que esse APK aqui, ele vai rodar em muitos outros aparelhos. Então vale a pena você baixar e instalar aí no seu celular para ver se vai funcionar, tá? E se funcionar, deixe aqui nos comentários, assim você vai estar ajudando pessoas aí que querem baixar esse aplicativo no smartphone. Então o que temos aqui? Temos o modo retrato, a opção de foto, vídeo e também aqui a opção de traduzir. Aqui, utilizando esse recurso, você consegue traduzir um texto aí de uma revista, de um jornal, tranquilamente, utilizando aqui a opção de traduzir do nosso aplicativo Gcam. Clicando aqui nessa lupinha, você consegue dar zoom aí, tá? Para capturar uma foto de mais perto. Muito fácil, né? Dar zoom aqui nesse aplicativo. Para aumentar ou reduzir o brilho, dá um clique aí na tela e aqui vai aparecer esse solzinho aqui. Dá um clique aí, ó. E aí você pode aumentar o brilho ou reduzir, utilizando esse recurso aqui no lado direito da tela do seu celular. Aqui na tela inicial, temos esse atalho para você ativar ou desativar o flash aí da sua câmera. Aqui no meio, temos um recurso bem interessante, que ele vai te dizer quantas fotos ainda você pode tirar aí no seu celular. E aqui embaixo, ele vai dizer que vai te avisar quando o seu armazenamento estiver cheio. Então, isso é bem legal, né? Porque você fica ciente aí de quantas fotos ainda você pode criar com o seu aplicativo de câmera. Aqui nas configurações, você consegue ativar o flash, colocar também no flash automático, se você preferir, ou até mesmo desativar. Logo abaixo, temos a opção de ajuste de rosto. Então, você consegue aprimorar aí as suas fotos, colocando alguns efeitos. Eu não gosto de utilizar esse recurso, por isso eu deixo desativado. E um dos recursos aí mais procurados na Gcam é o recurso aqui de HDR, né? Que ele vai ajustar os detalhes aí das suas fotos, colocando um pouco mais de luz, tá? Então, aqui temos um exemplo do HDR ativado e do HDR desativado. Então, eu recomendo que você deixe o HDR aí do seu aplicativo de câmera ativado, tá? Então, você coloca aqui nessa opção. O único ponto negativo que eu achei aqui nesse aplicativo é que ele costuma inverter as fotos quando você está utilizando aqui a câmera frontal do aplicativo, ó. Eu vou capturar aqui uma foto só para você ver que ele vai jogar essa imagem para o outro lado. Deixa eu clicar aqui e aí você vai conseguir ver que ele inverteu a foto. Mas pode ser que nas próximas atualizações eles façam aí uma correção aqui nesse recurso. Já na câmera frontal ele não inverte. Olha só, quando você captura uma foto, o objeto fica no mesmo lado aí que você capturou. Dá só uma olhada. E aqui você tem a opção de compartilhar, ajuste automático, editar e também excluir essa foto. E apesar dessa versão não ser tão completa como as demais versões da Gcam, quando a gente está falando em recursos, eu ainda super recomendo que você instale ela aí no seu smartphone. Se você tem um Mi A1, um Mi A2, vai funcionar com certeza e você vai ter excelentes resultados aí nas suas fotos. E essa versão aqui não funciona só no Mi A1 e Mi A2. Ela funciona também em outros aparelhos. Então, vale a pena você testar aí no seu celular e se funcionar, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, o vídeo foi esse, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito. Se é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações e também a opção de todas para você não perder nenhum dos nossos vídeos e continuar recebendo essas dicas aí no seu smartphone, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, já está aparecendo aqui em cima para vocês, arroba o Islontube e o link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo lá, pode me procurar que eu vou te responder o mais rápido possível. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!